Pessoal, só para preparar o sistema de segurança, para que não haja nenhum problema. Vocês preferem sempre que o show seja interrompido ou que ele aconteça ao normal? Se acontecer ao normal, a gente tem que esperar um pouquinho para que a equipe de segurança venha aqui e garantisse a segurança da equilagem e venha aqui nas laterais, tá bom? Só um momentinho. E aí, tá na frente, câmera? Amigo, tu afasta só um pouquinho do lado da câmera, só um pouquinho do lado da câmera. Ei, meu bem, meu bem. Atenção, Gabriel Alencar, Marcelo está procurando por você. Ei, quem é o faximeiro? Coitado, velho. Atenção. Este mundo está procurando por você. E minha mão tá bem, imagina o que ela é essa. Quem que é mais do tipo quando tiver a mão? Atenção, Flávio Lira. Segurança, por favor, comparecer aqui no palco. O Washington. Atenção, Washington. Segurança também comparecer aqui no palco. É festa! Hoje vai ser uma festa! Só divertir! Para que tá feio! Daqui a pouco não vai poder fazer chato. Joga água! Joga água! Joga água também! Solta esse gásinho! Chegou a segurança! Ei! Eu lembro! Ei! É o tio do ano passado! Ele teve um porral de mim aqui! É doido! Eu lembro! Fala! 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 Fábio! 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 Merda! Mas assim baixinho caralho! Bota tudo no túmulo! Atenção, Camila, Sara e Catalina estão te chamando. Bota tudo no túmulo! About if Kelman foi o seu. O que é violino? Por favorita trai Ser praticado emки. O Turma é um destino de Cuba para a amplitudeo! E aí